Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de TAPES promove neste sábado 31 de março um brechó beneficente na Praça Rui Barbosa. O evento, que começa a partir das 9 horas da manhã, será realizado ao lado da Associação Comercial e Industrial de TAPES, bem no centro da cidade. Participe e colabore! Participe e colabore!